Qual remédio o senhor me indica para que aumente as chances de gravidez? Não existe hoje um remédio para aumentar as chances de gravidez. Então não é aquele, doutor, por mais que eu seja o hiper especialista, eu não consigo te dizer, olha, toma isto que você engravida. Por quê? Porque as dificuldades para engravidar podem ter inúmeras causas. Às vezes é só saber o momento ideal para você ter relações. Às vezes é aprender a calcular aquele momento ideal da ovulação para vocês terem relações. Então, talvez essa mulher, se ela toma um comprimido, esse comprimido pode até atrapalhar e não ajudar. Então, é uma verdade que a gente tem um comprimido, um medicamento, é mito. Medicamento único. O medicamento, mito. Ora, relações em dias alternados. Ter relações em dias alternados. É uma verdade ou é um mito? Relações em dias alternados é verdade. Dias alternados. Por que é uma verdade ter relações em dias alternados? Acontece que o espermatozoide, ele consegue viver mais de 24, 48 horas. Então, se você está tendo relações a cada 24, 48 horas, você vai conseguir atingir qualquer momento da ovulação. Dias alternados, ter relações dia sim, dia não, é uma verdade realmente, sim, serve. E vai ter, por que não todos os dias? Vai ter alguns homens que tendo todos os dias, terá realmente chances de ter quantidades boas e suficientes. Outros homens, talvez, precisam esperar mais um dia de abstinência para ter quantidades melhores. E, como o espermatozoide vai viver mais do que 24, 48 horas, estamos muito tranquilos tendo relações em dias alternados. A maioria das gravidezes acontece quando você tem relações antes. Por que? O espermatozoide consegue viver e ele já estará chegando nas trompas para quando vocês tenham essa ovulação. E ele já vai estar esperando por esse óvulo. Apenas chega o óvulo, os espermatozoides já estarão prontos aí para fertilizar esse óvulo. Se você está ovulando, também terá chances de gravidez. Mas, realmente, os 5 dias anteriores à ovulação são os dias de maior fertilidade. Então, imaginem que vocês vão ovular. Uma mulher com 28 dias, ela vai ovular no 14º. A partir do nono dia, ela já pode começar a ter relações para que esses espermatozoides estejam já esperando aqueles por aquele óvulo. Então, emito na ovulação o no dia e em é verdade antes. Relação antes. Eu fiz um espermograma bom em 2015, estamos em 2018, chegou em 2019. Mas, eu estou super tranquilo, já avaliamos tudo, as trompas, a minha mulher, etc, etc, etc. Espermograma bom é sempre bom? Imaginem que eu fiz um espermograma em 2015. Eu posso acreditar que em 2019 esse espermograma está igual? Não, não podemos acreditar que depois de mais de um ano, dois anos, três anos, ele esteja bom. Inclusive, se nós temos um espermograma bom, não achamos outras alterações, nós precisamos repetir o espermograma. Porque o homem, ele pode ter momentos super bons e momentos que ele, a qualidade está baixa. E existe um pequeno problema na avaliação dos espermogramas gerais. Os laboratórios gerais, o espermograma diz, este é o mínimo, este é o mínimo. E se você está no mínimo ou um pouquinho acima, o urologista em geral, que não é especializado em fertilidade, ele vai te dizer, o espermograma está normal. Mas, se o espermograma estava um ponto abaixo do normal, ele é anormal. Se ele está igual ou um ponto acima, ele já é tão normal? Será que dois pontinhos de diferença entre um espermograma e outro fazem tanta diferença como para eu conseguir uma gravidez ou não, só com esses dois pontos? Então, este é um ponto muito importante. Aproveito e educo vocês nisto, porque é um erro extremamente frequente. Então, se eu tenho o espermograma geral normal, muito perto do limite, eu não posso ficar tranquilo. Que eu esteja no limite ou perto do limite inferior, quer dizer que eu estou quase batendo na trave. Então, não aparecem nos espermogramas gerais qual é a média que eu deveria estar. Qual é a média das pessoas que conseguem gravidez. Em geral, só temos o mínimo. O que nós temos que pensar? O espermograma pode ter mudança, sim, depois de um ou dois anos ou até menos. Se ele está no limite, precisamos repetir para saber realmente se ele está no limite ou esteve num momento super bom no limite inferior. E saber também que estar perto do limite inferior, ou seja, considerado normal, mas perto do limite inferior, não necessariamente vai me dar uma taxa de gravidez totalmente normal. Podemos ter um espermograma perto do limite e assim ainda não conseguir uma gravidez. Estresse atrapalha? Em algumas situações, é minto. Porque os trabalhos científicos falam muito que nós podemos ter gravidez ainda em mulheres que têm estresse. O assunto é, quanto esse estresse está alterando? Por exemplo, imaginem que vocês tenham um nível de estresse baixo. Não necessariamente eu terei alterações no meu ciclo menstrual. Não necessariamente eu não conseguiria uma gravidez por causa do estresse. Mas cuidado, o estresse também pode atrapalhar. Então o estresse também vai. Como uma verdade, o estresse então sim pode atrapalhar. Se nós somos mais sensíveis. Sim, nosso ciclo hormonal está alterado por causa desse estresse. Temos um estresse tão alto que nossos níveis hormonais estão inibidos. E nós não temos ovulação. Temos ciclos irregulares. Temos alterações que vão atrapalhar nosso estado geral. Inclusive a gente pode pensar que o estresse também pode atrapalhar nas relações que a gente tenha com nosso parceiro. Então, estamos com super estresse. Chegamos 11 da noite, uma pilha de nervos. Será que vocês vão estar predispostos a ter relações? A que tudo esteja bem? Para poder tentar engravidar de maneira natural? Então sim, é um mito em certas situações. Porque só o estresse às vezes não é suficiente para evitar uma gravidez. E podem ter outras causas. Então, depois de checar tudo. Se nós vemos que o estresse pode estar alterando realmente aquele equilíbrio hormonal e alterando a chance de gravidez. Sim, ele pode ser uma verdade. Mas, se eu tenho estresse e tenho minhas trompas obstruídas. Eu tenho estresse e existem outros fatores. O estresse não está alterando. Alimentação. Atrapalha ou não atrapalha? Os alimentos, sim, eles podem atrapalhar e ajudar. Mas, estamos falando da alimentação não saudável. Atrapalha totalmente. Processados é uma coisa que é pacotinhos. É incrivelmente ruim para o nosso corpo. Refrigerantes, álcool. Todos os tipos de alimentação que seja processado. Vocês sabem. Excesso de açúcares, por exemplo. Em todos os alimentos processados. Aquelas bolachinhas que são super gostosas. Tem gordura ruim e tem açúcares ruins. O que nós precisamos? Carne suína atrapalha? Não, não atrapalha. Excesso de peso atrapalha? Sim. Então, excesso de peso atrapalha. Alimentação. Alimentos processados, alimentos de pacotinho, sim, atrapalha. Cada dia mais os alimentos são processados, feitos e desenhados para que você consuma mais. Para que eles aguentem mais tempo sem necessidade de trocar. Ou seja, que eles vencem mais lento. Por quê? Porque tudo isso ajuda a que as empresas consigam ganhar mais dinheiro. Que elas não precisem tirar aquilo que vence rápido. E que você adore aquilo. Tem algumas coisas que são viciantes. O açúcar é viciante. Então, tudo isso, sim, é extremamente importante vocês cuidarem da sua alimentação. Então, alimentação atrapalha? Sim. Sim, é verdade. Excesso de peso diminui a taxa de gravidez? Sim, é verdade.